Mais de 45 mil motoristas foram flagrados em excesso de velocidade pela Polícia Rodoviária Federal durante a Operação Finados. Desde a última sexta-feira até a meia-noite dessa segunda-feira, foram realizadas diversas ações em todo o país para garantir a fluidez do trânsito e prevenir acidentes. Foram feitos mais de 32 mil testes do bafômetro e 805 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados. 107 deles, além de autuados, foram presos. Mais de 1.100 acidentes foram registrados. Cerca de mil pessoas ficaram feridas e 84 perderam a vida nas rodovias durante o feriado prolongado. De Brasília, Thaisa Dias. Tchau, tchau.